Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Tássia, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo teste, o vídeo do hidratante mate 12 horas da Garnier. Já te peço, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu like, me siga nas redes sociais e vambora lá saber tudinho sobre esse produto. A proposta do produto é pele mate por 12 horas, fator de proteção solar 30 UVA e UVB, mas lembrando que mesmo que ele tenha fator de proteção solar, é importantíssimo você também usar o seu produto solar, uniformizar instantaneamente, ter vitamina C, reduzir marcas de imperfeições em apenas uma semana e ainda ter brilho controlado. Melhor de tudo, ele tem uma média de 20 a 40 reais, dependendo do seu tamanho, que pode ser de 15 a 40 ml. Eu estou com uma amostrinha dele aqui, eu ganhei uma amostrinha e resolvi trazer pra vocês essa amostrinha mesmo. É sempre bom, eu ganhei a amostrinha e resolvi testar pra vocês. Estou com o rosto limpo e vou começar o teste aqui com vocês. A embalagem eu vou colocar aqui, mas a embalagem é bem parecida com essa aqui que está amostrando aqui pra vocês. Ele tem uma textura pastosa, bem similar àqueles produtores celulares que não são oil free, sabe? Ele é bem pegajosozinho. Sobre a fragrância, eu sempre falo aqui que é extremamente importante falar sobre fragrâncias porque tem pessoas que são bem sensíveis à fragrância. A fragrância dele é uma fragrância bem cítrica, pode incomodar sim, visto que ela demora um pouco a sair. O cheiro é bem forte de limão. Esse pra mim é um ponto negativo, já adianto. Eu vou espalhar aqui na pele e vocês vão ver como ele fica. Ele é bem, ó, aqui, fica bem grossinho, bem grossinho mesmo e vou aplicar. Pra vocês verem. Eu gosto de falar sobre a questão de ficar branco porque eu sou negra. Então, se você também tiver o tom de pele parecido com a minha pele e falar assim, ah, eu queria tanto comprar, mas eu não sei se vai ficar branco ou se vai ter uma textura estranha, porque alguns cremes, eles tendem a deixar a nossa pele um pouco mais acinzentada, a pele negra. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso, tá? Mesmo o... Eu não falo somente para a pele negra. Mas eu gosto de falar também porque eu sou negra, então. Se você tiver o tom parecido com o meu, você vai ver se desbranquiçou ou não. Ele espalha super bem na pele. O cheiro, a fragrância, o cheiro, continua bem forte na pele, tá? Bem forte mesmo. Então, se você é sensível a fragrâncias, eu não recomendo, tá? Porque é realmente muito forte. Aqui até todo aplicado, dor no meu rosto. A textura que eu sinto é bem hidratada. Minha pele está extremamente hidratada. Eu utilizei-o tanto com maquiagem, tanto com protetor solar normal e no dia a dia. Com o protetor solar, saiu super bem. Não tive nenhum tipo de problema. Não senti acinzentar. Vocês podem ver que ele dá um vício bonito na pele. Mas eu não sinto a questão da oleosidade aumentar. Não sinto que está oleosa, tá? Está hidratada, está com um vício bonito. Fiz os testes. E para o controle de oleosidade, eu não senti aumentar ou diminuir a oleosidade. E o máximo que eu senti, embora ele fale 12 horas e a minha pele é mista, ela não é extremamente oleosa, foram umas 4 a 5 horas. Logo depois, eu comecei a ver um pouquinho na zona T, um pouquinho de oleosidade na zona T, não era hidratação, era realmente oleosidade. E um pouquinho aqui no nariz, que são as áreas que eu tenho mais problemas com essa questão de oleosidade. Então provavelmente, se você tem a pele muito, muito, muito oleosa, esse hidratante não vai te suprir tanto. Claro que vai de teste para teste, pessoa para pessoa, mas por eu ter a pele mista e achar que não durou tanto, talvez se você tiver uma pele mais oleosa do que a minha, talvez não seja tão benéfico assim. Eu sempre prefiro hidratantes com sensação mate, 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 mate. Eu acho que ele tem uma sensação sim de oil free, mas não necessariamente de mate. Porque eu tenho uma impressão de mate um pouco diferente. Eu estou acostumada com uma sensação de mate um pouco mais sequinha do que isso que ele dá. Hidrata bem? Sim, mas não acho que dá uma sensação de mate. Sobre reduzir as marcas relacionadas a imperfeições durante uma semana, eu acho que ainda é pouco. Eu não consegui ver grandes resultados, grandes diferenças. A pele uniformizada e o brilho controlado? Eu acho que o brilho controlado vocês conseguem ver que não está tão seca, tão mate. Então não sei se é tão brilho controlado. Sobre a questão de uniformizar a pele, realmente uniformiza. Está aqui bem bonitinha, bem hidratadinha e um acabamento bonito com um glow bonito. Não acho de fato que seja mate. Mas que está com uma pele bonita, uma pele hidratada e isso é realmente bem importante. Ah, se você recomenda? Embora ele tenha a proposta de ser mate, pense bem nisso. Eu não acho que ele seja tão mate assim. Eu acho que no verão, na minha pele, não se adaptaria tão bem por eu gostar de uma coisa um pouquinho mais sequinha, sabe? Gostar de um efeito um pouco mais sequinho, quase esturricado. Eu sei que eu estou com uma pele já quase madura e que não deveria tanto, mas realmente eu acho que a sensação que ele me dá é que está um pouquinho... Não está tão mate assim, acho que vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Eu não consigo sentir tão sequinho. Está hidratada sim, está uma pele gostosa sim, ao toque, mas eu ainda sinto um pouquinho que me dá um certo nervoso no calor. Quem tem pele oleosa sabe como é que é chatinho isso e eu tenho essa sensação estranha de, às vezes, estar meio colante na pele. Usei com maquiagem também, mas realmente não senti tanta diferença no controle da oleosidade. Eu compraria, talvez, numa promoção. Minha pele é uma pele meio chatinha. No verão, ela fica extremamente enjoada. Então, não sei se daria muito certo agora no calor, calor, calor. Ele me dá uma sensação de colinha. Então, não sei se eu gosto desse tipo de sensação. Mas esse é pessoal. É algo que eu, Tássia, não consigo gostar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo. Deixa o seu like. Comenta se você já comprou esse produto. Se você gosta desse produto. Se você já testou. Se vocês têm dicas de quais outros produtinhos que a gente pode resenhar aqui pra vocês. Tá bom? Hum, super beijo. Se inscreva no canal. Inicia aqui nas redes sociais. E até a próxima.